Camisa da Associação Esportiva Jataiense, time da primeira divisão do estado de Goiás, super bola, final dos anos 90, aí início dos anos 2000, que foi fundada em 1952. Gosto demais de camisas que tenham a faixa, né? Essas camisas que tem faixa são tudo. A faixa dá um vigor clássico nos layouts, se às vezes sempre estão certinhos das camisas de futebol. Me lembro aqui da camisa de 2015 do Inter, uma camisa branca Nike com a faixa vermelha simplesmente incrível. Mas vejam vocês o quanto o nosso futebol ainda, as portas ou dentro dos anos já 2000, do século XXI, pode ser ainda amador. Essa camisa da Superbola, certamente quando a Superbola estava começando, uma camisa muito pequena, desculpa, uma marca muito pequena. Só contra marcas grandes em camisas, mas também uma marca tão pequena, eu acho que não colabora com nada. Aqui nós temos o pior de tudo, né? O escudo já não ajuda, né? Porque o escudo é horroroso. E quem costurou, costurou de maneira errada, costurou mal feito. Vejam vocês, aqui nós temos vários papos no meio do escudo, né? Isso que simplesmente, gente, é inadmissível, assim, a gente falando do mundo moderno, né? Com tantas técnicas, com tantas máquinas que nós temos, que aconteça isso com um modelo. Certamente esse modelo deveria ter sido simplesmente jogado, essa camisa jogada no lixo. Não sei por que que não fizeram isso. O layout não colabora, né? Quando você vira aqui atrás, a gente tem esse patrocínio aqui do Arroz Cristal, que nós temos faltando preto. Eu acho que tem tudo quanto é cor aqui, né? O azul, o laranja, que é puxado pro amarelo, o vermelho, né? Verde, branco. Então, assim, nada colabora com nada, com nada nessa camisa. Sem falar que ela veste mal pra caramba. Ela é toda grandona, ela é toda cheia de... Olha o tamanho dessa manga aqui, olha. Nossa, coisa horrorosa. Lá embaixo, olha, vejam. Vejam aqui. Olha o tamanho dessa manga. Quase, melhor fazer manga comprida, né? Já tá aí uma cidade no sul de Goiás, é frio, podia até ser. Mas, enfim, quis mostrar porque realmente eu fico sempre aqui babando ovo pra um punhado de camisas lindas e eu tenho que detonar uma de vez em quando. Então, aí eu acho umas dessas aqui, aí eu aproveito e libero toda a minha raiva em cima delas. É isso aí. Muito obrigado.